Eu, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês Mais um VJX aqui, mano, no, cara, no Drive Party, mano Então já deixa o joinha aí, mano, que é tanto jogo que a gente joga Que tem hora que eu fico com confusão mental Ó, sou muito seu fã, é nó, Hip Shadow Tamo junto, meu parceiro, tamo junto, meu parceiro Tá no vídeo agora aí, ó, é nóis, mano Sou inscrito há um tempão no seu canal, aí sim, mano, tamo junto Tamo junto, meu parceiro Então é o seguinte, mano, o negócio é o seguinte hoje Juntei 45 mil e novecentos, mentira, 45 milhões e novecentos Sou rica, ai que inveja Eu sou rica, não, os meninos devem ficar doidos mesmo, porque é difícil, mano Tá gravando? Tô, mano, tô gravando Oi, aí, ó, mano, o negócio é o seguinte, o que é esse carro aqui? Não sei, mas eu posso comprar, que eu tô sem agora Que carro que é esse? Ah, é uma 488 Pista Eu posso comprar, deixa eu ver qual que é o carro do outro mano aqui Ahn, é uma Porsche Posso comprar também, cadê? Cadê? Ó, salve galera no canal Microsoft É nóis, Hip, tamo junto Hoje eu tô poucas, mano Eu tô numa sessão aqui que eu sou um milionário Eu sou o cara mais rico do Brasil Ó, óia Bonita, hein, bonita, ó Que isso? Posso comprar as duas se eu quiser Hoje eu tô poucas ideias, meu irmão Ó, é, ué Hoje eu vou fazer a coleção, mano Vou fazer a coleção dos carros que eu quero comprar aqui Ó, 4.0R Esse aqui eu não tenho não Já vou comprar também, que eu sou bichão Vou comprar um de cada cor E a galera tá toda aqui E esse camarada aqui, gigantão Ó, se liga É, ué Vamos entrar aqui Vou comprar, mano, os carros pra mim Que é os carros que, tá ligado Que eu, que eu tava afim de ter Primeiro de todos Eita, eu já vou começar nos mais carinhos Não, não vou começar nos mais caros, não Vai Vou começar aqui, ó Deixa eu ver Não, não é esse que eu quero Vou comprar o carro daqueles caras ali Cadê? Essa aqui que é a Porsche Hum Essa aqui que é a Porsche Vamos comprar Vou comprar porque, né Não é todo dia, não Comprei Vamos lá tunar ela Deixar ela bonitona Wires on Stone Aí os caras vão falar assim Não, Mike Você tem 45 milhões Você compra o carro de 300 mil Calma, pequeno gafanhoto Calma Calma Que você vai ver O que que nós vai fazer Aí, ó O cara tá com ela, né Aqui, ó Comprei também Que eu sou bichão Eita, que rombo foi esse É um do Corvette Ô, louco Pera aí Vou comprar aqui Eu trouxe A minha 2024 Aí Vou litorar Vou litorar Vou botar a minha azul Vou botar a minha azul Eu não tinha essa daqui não Mas parece ser espertinha, tá Melhor Vou botar A minha vai continuar sendo branca Envelopes Ó, não Pera aí Kit O que que é isso aqui Ó, kit assento Não, vou botar os assentos dessa cor aí mesmo Kit assento branco Comprar Comprei Deixa eu ver aqui Ah, rapaz Blue Beleza Comprei Tá, beleza Capu Ó, capuzão de carbono Nessa febre Eu acho que eu vou deixar esse Que eu achei mais bonito Deixa eu ver esse Fibra de carbono no teto Não Vou deixar assim Telhado Não Também não Decalque Ah, esse aqui que é o decalque que os meninos tá Eu comprei Comprei o decalque também Spoiler Nossa, eu vou tirar o spoiler não Eu tiro toda a masculinidade do carro Gaiola Gaiola de carbono Papum Beleza Boice Agora o que que eu vou comprar aqui Cor primária Branca mesmo Eu vou deixar o branco Só com o branquinho um pouquinho Mais no reflexo Aí Branco um pouquinho mais no reflexo Secundária Ainda não vai montar um azul bebê, né pai? Azul bebê Aí Deixa eu lançar agora o kit de corpo Tipo do aro Deixa eu ver se tem umas rodinhas manerex aqui pra ela Nossa senhora Aí tem um cara na minha frente aqui Passando de carrinho, mano Pera aí meu parceiro Nossa Eu acho essa roda aqui incrível, velho Deixa eu ver essa aqui Nossa senhora Vai ficar uma cepa dos rodão, hein mano Eu acho que a roda dela eu acho mais bonita, viu mano? Não querendo falar não O que que vocês acham? Vocês acham que a roda dela é mais bonita? Ó Não, vou deixar a roda dela, vai Vou botar só a cor Vou botar aquele azul Isso Não, não é esse azul aqui ainda Esse azul aqui, ó Pera aí Secundário 106, 156, 226 106 156 226 Ah moleque Pode falar que o Microsoft lembra mesmo das paradas Vou meter um reflexo Aê Esse que vai ser minha joinha Tá beleza Que cor que eu vou botar aqui Aqui tem que botar um vermelhão, né? Aqui tem jeito, mano Tem que lançar um vermelho Aê Pra combinar Bacana Combinado Chrome, envelope Interior Posso mexer? Não Não posso mexer Eu tinha que comprar mesmo Kit corpo Já comprei os bagulho tudo Aspiração Depois eu tudo isso aqui, mano Ó Pera aí Pera aí que tá faltando Um pequeno detalhe Esse aqui, ó Joga pro chão lá fora Isso Pera aí Deslocamento da roda Joga um pouquinho mais pra dentro Isso Que esse aqui é só pra dar voltinha, meu parceiro Eu tenho os portes só pra dar voltinha Ó Cigarrado é o nice, hein? Cigarrado é o nice Cigarrado é o nice Cigarrado é o nice Nossa senhora Batinho Tá bonita, velho O ronco tá maneirão Cheguei, hein? Cheguei Vocês preferem essa daqui, mano? Ou vocês preferem essa daqui, ó? Qual das duas vocês acham mais bonita? Eu não sei porquê Mas eu prefiro essa daqui Acho essa daqui mais bonita Aquela LED corrida e coisa e tal Mas eu não sei porquê Eu acho essa daqui mais bonita que a outra Não sei Não me pergunte porquê Ó O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Vou deixar vocês Deixar nos comentários aí Vou deixar a minha aqui Que agora eu vou comprar outra aquisição Eu tô poucas, né, mano? Eu tô comprando as aquisições Tudo hoje Aqui, ó Já gastei uma graninha Papo, um pirulito Agora nós vamos comprar Uma besteirinha a mais aqui Cadê? Hum, que carro que é esse? Que carro que é esse não, meu parceiro Não sei que carro que é esse Deixa eu ver o que mais que temos aqui Hum Dá vontade de ter um carro desse aqui, mano? Só posso tentar, ó Porque é um disco, né, mano? Eu acho Mas o disco aqui não se ostenta Eu não sei porquê Não sei porquê não se ostenta Deixa eu ver o que mais que temos aqui Temos essa joia Que a galera gosta pra caramba Só que felizmente não pega uma velô digna, né? E tem a bolide, né, mano? Que é a bruta dos moicanos mesmo O animal esquisito Do oeste Tá ligado? Eu vou comprar ela de novo E vou fazer ela de uma cor nunca vista antes Vou comprar desse jeito aqui Paguei 25 milhão de novo na minha criança Vou deixar ela bacana Aparência Que cor que eu vou colocar nela Apesar que ela não vermelhão Ela ficou bacana, hein, velho? Eu gosto muito Eu não sei porquê Eu não curti esse carro azul, velho Ah, mano, até que azul bebê assim Ficou legal Um azul mais bebê assim Deixa eu botar as rodas Vou botar as rodas Da vórtice Nossa senhora As rodinhas de 40 e poucos mil Eu não vou Mano, eu acho que eu não tenho coragem De colocar cada rodas ali, não Olha as rodinhas vintage Ah, já sei o que eu vou fazer Eu vou botar essa roda aqui Ó Me liga na ideia Vou botar essa roda aqui Vou colocar a cor aqui, ó 106, 156, 226 106, 156, 226 Ai Não ficou legal essa roda Ô, até que essa roda combinou, hein Ou não Roda de corrida vunca Eu acho que vou deixar essa daqui Beleza Roda de corrida vunca Jantes Vermelho Mano, independente do carro que eu coloque Eu sempre coloco As pinças vermelhas Interior Brancão Cadê? Interior branco Isso Tá, placa Soft Agora é definitivo, meu parceiro Agora eu compro Agora eu compro meu carro definitivo Agora ele é meu Beleza Coloquei o interior Tal Dei aquele brilho Eu falo uma coisa pra você Eu acho que eu ainda prefiro esse vinho aqui, ó Não sei o porquê Peraí Ó Ah, mano Eu acho que ela vermelhou, né Ela fica mais indecente Não sei o porquê Não me pergunte Eu acho que ela fica mais com cara de mal Eu não sei porquê Ela vermelha Ela fica com cara mais de mal Vamos turnar esse trem até o talo, né Eu não posso dar aquela rebaixadinha nela Porque ela tem que estar um pouquinho mais alta Pra ela garantir uns bagulho Porque a bicha anda Beleza 14 mil Atualizei aqui na altura Vamos colocar aqui, ó Rampa Já Motorzão cabuloso Eu não preciso de torque alto Porque torque alto ela já tem Então lancei um torque baixo aqui Freio Vamos comprar um freio de corrida aqui Manerex Pneu Ae Pneuzão Daquele esquema AWD Vou deixar ela AWD Vai Impulso premium É Ficou, hein Ficou no jeito Ué Eita, mano Como essa bicha anda Agora eu vou testar ela no caos 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 Pesadão E essa aqui faz curva, tá, meu querido Essa aqui não é mentirosa, não É impressão Meu boné ficou fora Meu boné ficou fora Ah, que dó Vou botar aqui Bora no cross country Olha os caras Ah, chegou Ah, sério que esse cara vai com esse carro aí Pera aí, pô Vou deixar justo Vou deixar justo Não, hein Você tá doido Vou deixar justo Aí, ó Bora Vou deixar justo Não é desumildança É desumildança que eu ia fazer com ele ali agora Eu vou de GT Tá doido Aí, ó Do seu fã, cara É nóis, mano Tamo junto Vamos então Eu contra o C de GTR aí, mano O C de GT e o de GTR Eu ia de bólis, mano Eu ia de bólis, mano Eu não vou fazer sacanagem com o mano Seu PC é bonitão Valeu, mano Ele tá aqui do meu lado Vai, vai embora Acelera com esse carangão seu aí Ó Meu Deus, véi Eu não tinha lembrado que esse GTR tá tão ruim, não Ele é tão original, véi Eu esqueci o GTR tá original, mano Ah, mano Vou falar com ele Peguei o GTR original Peguei o GTR Original Me lasquei Não, desse jeito não dá nem pra andar, mano Desse jeito não dá nem pra andar Peguei o GTR original, véi Sacanagem Peguei o GTR original Pera aí Pô, mano Cadê meus negocinhos que tá tunado aqui Aqui, ó Esse aqui tá tunado Se liga O bagulhão Vamos lá Vamos voltar lá É, galera Agora eu vou Agora eu vou tentar Partiu Agora eu vou tentar Agora tem umas galera Violenta aí No rolê Vambora 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 Vamos lá Vamos brincar Vamos brincar Primeira vez que a bolha Mano, eu acho que eu nunca ganhei uma com a bolha Sério Nunca ganhei uma com a bolha Tem um cara de Koenigsegg ali Tem um cara de Pagani Agora eu vou sem Massai Partiu Bora Acelera, pai Esse bicho aqui Esse bicho aqui é em satanaisado Depois você mexe na suspensão Fica bom Tá com saudade Bateu saudade Foi ela quando ela se chamou Aê, pai Ó, se liga É, papai Acelera Que está andando Tá Eu não estou nem usando nitro Na retomada de curva Se eu ficar usando nitro na retomada de curva A gente faz uns 58 aqui Eu só quero ver se ela não vai bugar, mano Ela estava bugando esses dias aí Tremendo o chão todo Tá ligado Aí, ó Pois Botou um segredinho aqui, ó Ela não pode catopar aqui, ó Se ela catopar aqui Eu falei, ó Só não pode catopar Catopou Eu e ela para catopar aqui, mano É uma benção Não vou conseguir bater recorde por causa disso Sacanagem Vai estar valendo Aquela catopada misteriosa Não pode falhar Bora Eu, velho Eu só catopo, mano Quando eu estou fazendo o vídeo É, eu fico de cara com isso, mano Quando eu não estou gravando o vídeo Eu não catopo ali, velho Bora Pelo menos agora Ela não está pulando mais, não Antigamente ela pulava o segundo Bora, filho E partiu A bicha está andando, viu, mano Vou falar de você Ela está andando o tiquinho Está andando o tiquinho Olha lá Olha os pulinhos de gato Olha os pulinhos de gato Que ela dá Nunca topa, não, minha filha Olha lá, mano Sério isso, velho Olha isso, mano Cadê o povo? Será que eu estou tão longe assim? Ela é boa, mano Você só tem que pegar o costume Nossa, eu fiz 191 Meu pior tempo com ela, mano Pior tempo Eu pego a Bugatti A Divo aqui Eu faço menos tempo Cadê a rapaziada? Cadê a rapaziada da brincadeira? Não dá nem para abrir o motor, mano Ah, que parra Mas comprei de volta, rapaziada O importante É que eu comprei de volta E quem chegou primeiro Foi o Pagani Aí, chegou aí o cara do Pagani Ó, chegou o Chegou agora o Carro lindo seu Valeu Valeu, meu pássaro É um bole Isso aí Mas Prefiro esse aqui, ó Prefiro esse aqui, gente Eu gosto Eu achei a bole de maneira Mas prefiro essa daqui, amiga É Eu prefiro essa aqui Essa aqui, ó Aí Essa aqui é maneira, ó Essa é a Divo É a Drivo Não, é a Divo É isso mesmo Mano Espero que vocês gostem, beleza? Não esquece de deixar bastante joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho Quero agradecer todo mundo aí Que fez corridinha mais eu E se você curtiu, mano Alguma coisa aí no jogo Agora que nós estamos Rico, pesadão Rica Com todos os carros Manerex Deixa seu joinha Se inscreve no canal Que hoje O rolê é insano Demorou? Fiquem com Deus aí Na paz Na amizade Na disciplina Que mais, amor? Na incompetência Fique com Jesus Tamo junto Beleza?